Lavoras de café, cobra clara No meio do nada, perto de tudo Vai dar uma barraca, na sombra Graças a Deus, viu que lugar bonito, gente? Aqui em Marilândia, é assim, tá? É muito montanhoso, muito morro Mas é café puro Então, gente, eu vou contar uma coisinha pra vocês Sério, rapidinho Sobre um clone, teoricamente Eu que encontrei, eu que vigiei Conversei com ele, modo de falar assim, né? Levei água quando precisava Catei adubo, joguei quando precisava Pra ver se dava certo Eram quatro pés, e deu certo Vou mostrar pra vocês nesse vídeo hoje Mas antes, eu vou falar uma coisinha pra vocês Gente, muitas pessoas pensam que a gente só sabe Poder desbrotar, porque trabalhou, né? Eu nunca quis gravar isso, nunca quis contar Não devo fazer isso, tô errado o que eu tô fazendo Mas eu me sinto obrigação De explicar uma coisinha pra você Gente, a gente fez um curso Dois cursos eu fiz, tá? Um desses cursos Me permite eu fazer isso que eu faço hoje Porque eu tenho um diploma Eu fiz seis meses Eu ganhei um curso de seis meses Nós eram 80 alunos E eu fiquei em primeiro lugar Na escola agrotecna federal de Itapina Beleza? Eu tenho lá em casa Eu posso mostrar francamente Honestamente, graças a Deus Não exibo isso pra ninguém Ninguém nunca viu falar que eu fiz isso Faz questão de ficar só pra mim Não deveria estar fazendo isso Mas porque muitas pessoas acham Que a gente não sabe trabalhar Pra mim falar Pra mim, tô falando isso Pra mim chegar onde eu quero pra vocês agora O que que acontece? A gente vem trabalhando aqui E eu sou um observador E eu visto a camisa da empresa Onde eu trabalho E eu gosto de observar as coisinhas Vem a mangueira cortada Eu vou lá com certo É assim que funciona Mangueira solta Eu vou lá com certo É assim que funciona O bom funcionário faz isso Sem pedir nada em troca Tem que fazer isso Nós temos E eu achei uns pé de café Quatro pé Mais interessante Você acha, gente Acredite Você vai achar um monte de pé de café Pelos meios Vão achar Mas não significa Que eles vão dar cruzamento não, gente A gente fez Já sabe o que tá falando Porque a gente estudou E viu como é que faz Com pessoas que entendem Cruzamento de clono Tem que ser, né? Não é dois clones, não Tem que ser no mínimo três Pra dar federal Top de linha E eu achei um cruzamento Do K61 Do A1 E do G35 Uns pés nascidos no meio E tinha quatro pés Sendo dois Diferente Um dos outros E eu frisei muito Nesses pés de café Cuidei, zelei Olhei Me cortaram três Pra fazer uma barraca Igual essa Beleza Sobrou um Esse um Ele pegou uma seca Medonha, tadinho Sofreu muito Aí Aqui Paga pra adubar E sobrava adubo Caí no chão Num litro, dois litros Normal Pra eles aqui, né? Paga pessoas pra adubar Pro saco Então eles deixam cair mesmo Nos montinhos na estrada Dois litros, três litros Normal E acontece Não deveria estar errado Porque se o caminhão Parar cem vezes no dia Você perder um litro Por cem vezes São cem litros Mas, felizmente Não dá pra controlar Uma fazenda grande Com o monte de peão Não dá E eu pegava Aquela mãozada E jogava no pé de café E agora deu resultado Tô fazendo esse vídeo Pra mostrar que eu descobri É da minha natureza Do minha índice Não deveria estar feito isso Entendeu? Não vou levar pra mim Esse crônico Não vou levar pra vida Não vai ser registrado Meu nome Apesar que o don da fazenda Batizou ele Pro branqueara 22 Eu não vou falar o nome dele Porque ele não permitiu Nunca permitiu Que eu falasse o nome dele Se algum dia ele falar Branqueara pode falar meu nome Eu vou falar Se o gerente já permitiu Eu falo O Luiz Filminho Eu falo O seu agrônomo Rogério Guiabai Uma pessoa que eu Tenho respeito Um carinho muito grande Por ele gostou Gostou Então tá aprovado Não é fácil Gente Você pode mandar um banhador de café Entrar na lavoura Um desbrotador tem 5, 2 anos 3 anos Achar pé de café Ele não vai saber se é bom Se é ruim Desculpa Tem que ter ano de bagagem Tem que ter experiência Tem que ter o don Agrônomo Muitos estudam Poucos conseguem exercer a profissão Só aquele que ama o pé de café Então eu falo Eu posso citar o nome Sou Rogério Guiabai Ele é apaixonado Com a planta de café E esse vai à frente Esses agrônomo Esses que querem ganhar dinheiro Gana Ganança Não vão à frente Você tem que ter amor Aquilo que faz Eu não sou agrônomo Não tenho estudo Acredite E eu vi o pé de café Achei Encontrei Maravilhoso Lindo Top da galáxia E vou estar mostrando para vocês Hoje aqui Falando Mostrando ele Umas fotos Um short que eu fiz Vê tudo Vê o vídeo aí E olha que coisa mais linda Que é do mundo Por que eu estou fazendo isso? Amanhã ou depois Eu não estou nessa terra Provavelmente Outros vão fazer esse vídeo Esse cruzamento E vão falar que ele descobriu Então eu vou deixar registrado Com a minha humilde Opinião Minha humilde Talento que Deus me deu Um pouquinho Para vocês verem Que eu que achei Eu que encontrei Na terra dos outros Não era minha terra Por isso não posso registrar Não posso falar que é meu Fico feliz Com o dono dessa fazenda Que eu estou no decão Essa moto Ele batizou com o meu nome Vou levar Eu tenho esse áudio Que eu guardo ele Com o maior orgulho Do mundo E eu agradeço O papai do céu Que Deus deu saúde Ele Deu muita inteligência Para ele Sabedoria Que ele possa administrar O que ele tem Que ele gera muito emprego Nós temos que dar valor Quem dá valor a gente Eu não pudesse falar O seu nome patrão Ele não é meu patrão mais Mas eu considero que um patrão Já que ele falou Que eu sou Particularmente um membro da família Muito obrigado Tá Muito obrigado mesmo Que Deus te abençoe Estou fazendo esse vídeo Para que amanhã Eu não posso estar aqui Não posso estar morto Eu falo assim Pô branqueado Que descobriu Eu estou satisfeito Bota o nome que quiser Batiza onde quiser Eu tenho certeza Que muitas pessoas Estão procura disso E as vezes a pessoa Pega gente E põe um cara Que tem um ano Dois anos Três anos Aí desbrota o café Tem três anos Eu sou o cara Não é assim não Tem que ter o dom de Deus Para achar Certas iguarias Que o que eu achei É o enguaria Eu tenho orgulho Porque é a cor do Brasil Vocês vão ver aí no vídeo Verde e amarelo Ihuuu É café puro menino Vocês vão ver Vocês vão se assustar Que clone maravilhoso Que lindo Espero que se multiplique Que muitos e muitos agrônomos Conseguem fazer Provavelmente daqui Dois, três, quatro anos Vai ter né E eu não vou estar aqui Provavelmente Que a carcaça já está cansadinha Ninguém sabe Nosso futuro a Deus pertence Então eu vou deixar registrado É o direito que eu tenho Ninguém pode me tirar ele de mim Graças a Deus Não estou mentindo Né Então é o direito meu Obrigado a todos vocês Que assistiram Que estão assistindo até agora E vão assistir agora O conteúdo que eu vou mostrar Fiquem todos com Deus Desde já Eu lhe agradeço a vocês Do fundo do meu coração Obrigado Fiquem com a paz Do Senhor Jesus Lembrando sempre Né Pouco com Deus é muito E muito sem Deus Não é nada Fui Fica com o vídeo Do Café Branqueária 22 Ihuuu É café puro Fui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Portanto, se alguém, né, algum dia fizer um vídeo desse clone, eu vou falar com ele que achou mentira. Foi o Branqueara. Né? Branqueara que achou esse clone. Tem tempo já que eu venho estudando ele. Todas o formato das folhas, embaixo das pontas das varetas, aliás, olha como é que é. Faz um U. Olha lá, ó. Todas elas. Vocês nunca vão achar um clone igual esse. Nunca. E é precoce, tá? Nós estamos em feio. Hoje, eu gravei esse vídeo aqui. Hoje, hoje. 9 de março de 2024, tá? Olha aí. Olha pra vocês verem. Só lembrando. Eu vou provar pra vocês o cruzamento que é. Ó. K61. Tá vendo? Olha como é que tá o K61. Ó. O amor do que nasceu no meio que eu venho vigiando. Tá, gente? Tá vendo lá, ó? A1. Tá vendo? Isso aqui é o A1. Olha aí, ó. É café puro. Tá vendo? K61 de novo. Olha a diferença. Então, dois clones, né? Tem que ser três. Então, tá bom. Tá aqui, ó. O G35. Tá? Eu descobri isso aqui. Tem um ano e pouco que eu venho vigiando que esse pé de café era quatro. Aqui no Decão, na Fazenda Monte Azul. Né? Os proprietários. Olha como é que tá de café o G35. Olha como é que tá o caminhão. Cê tá doido. Olha. Olha que luxo. Né? O A1, como eu falei. E o K61. E ele nasceu um pé no meio. Tá aqui, ó. Olha a diferença. Olha o K61. Cês têm ideia? Tá vendo? Ó. K61. E olha o Branquiara 22. Foi batizado por esse nome pelo proprietário majoritário dessa fazenda. Eu vou divulgar o nome dele que ele monitorizou. Se ele autorizasse, eu falaria. Ele pedi dois cafés pro Branquiara 22. Beleza? Grava bem na memória, tá? Amanhã a gente não pode tá aqui. Vai que a gente morre. Pelo menos eu falo. O Branquiara que descobriu. Né? Assim que funciona. Que esse clona com café um do outro, né? Eu como não tem terra, eu não vou poder registrar ele em meu nome. Muitos vão registrar. Mas lembrando que eu achei primeiro. Eu que descobri. Eu que cuidei. Até hoje, acredito, foi eu que pudei essa quadra. Eu que venho monitorando ele direitinho. Só que tinha outros três clones. Eles cortaram. Ficou só esse. E saiu diferente. Esse era o mais sim. Assim, essa vida é assim. Isso é a realidade, ó. Tá vendo como é que ele tá? Eu só consegui deixar um galho. Agora você pensa. Bem cuidado esse café aqui. Porque ele tá vivendo de migalha. Aí eu coloquei aquela mangueirinha ali. Esse cara pegou a seca todinha. Ele pegou a seca todinha. Ele sofreu. E olha ali. Olha como é que é as rosetas dele, tá vendo? E ele saiu um cruzamento desses três clones. E saiu precoce. Acredite isso aqui. Você não precisa nem falar que isso é precoce, né? Ainda tá desenhado. Tá na cara, olha. Olha que café bonito. Olha o espaçamento das rosetas. Tô uma longe da outra. Eu vou pegar minha mão pra você ver. Olha só como é que fica. Parece pimenta do reino, né? Hã? Isso é um achado. Isso aqui é uma relíquia. E acredite. Às vezes a gente fala o seguinte. Eu visto a camisa da empresa. E eu presto atenção nos pequenos detalhes. Olha. Eu só fiz um curso. Tá? Eu estudei, sim. Seis meses na Escola Agrotecna Federal. Tenho um diplomazinho de 94. E eu vou te falar a verdade, tá? Eu não sou agrônomo. Não sou nada. Não sou, entendeu? Mas eu garanto pra vocês. Isso aqui vai ajudar muita gente, tá? A gente tem que prestar atenção quando a gente trabalha. E eu prestei atenção. Eu presto atenção nos detalhes. E eu achei quatro plantas. Três quebraram. E essa aqui sobreviveu. Só que dá pouca mura, tá vendo? A gente tem que fazer um investimento nela. Pra poder aproveitar isso aqui. E eu achei quatro plantas. A CIDADE NO BRASIL